Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui de volta trazendo mais novidades. Dessa vez a nossa empanamix de mesa. E para você que quer colorir a sua vitrine, olha só que ideia legal. Vamos ver? E vejam como a empanamix de mesa trabalha bem qualquer tipo de farinha, inclusive as coloridas. E funciona da seguinte forma. Os salgados caem no tanque de líquido, que pode ser água, leite ou ligante de sua preferência. Depois sobem pela esteira, que retira o excesso de líquido. E passa pela farinha, retira o excesso e os salgadinhos estão prontos. Olhem que lindo! Viram como foi fácil e prático para nós salgadinhos na empanamix de mesa para eles? E se vocês tiverem alguma dúvida, venham nos visitar. Teremos um imenso prazer em abedê-las. E logo mais eu volto com muito mais novidades para vocês. Tchau! Até a próxima!